Fala meus patrões, hoje vou ensinar vocês a como fazer esse escudo de futebol, primeiramente, vá no link que estará no comentário fixado e baixe em ordem numérica todos os materiais, depois baixe o ícone que você queira usar no seu escudo. Após isso, vá na Play Store, e entre nesse aplicativo, exclua o texto e comece a inserir os arquivos um por um em ordem. Se inscreva no canal e ative o sininho. Após importar todos os arquivos, vá em camadas, e tranque todas as camadas, assim você não fica mexendo nas imagens por acidente. Agora, adicione o texto com o nome do seu time, depois escolha uma cor e uma fonte para a letra. E aí E aí E aí Deixe ele na faixa que está disponível. Está no escudo, eu indico deixar a rotação em 10, o meu eu deixei meio torto o nome, mas eu arrumei depois de fazer o vídeo. Agora para fazer aquele símbolo com as iniciais do time, crie um novo texto. E escreva a primeira letra do seu time. E escreva a primeira letra do seu time. Agora posicione a letra do seu time. Em branco, copie novamente e escreva a segunda letra do seu time. E tente encaixar as letra do seu time. E tente encaixar todas em um espaço. E aí E aí E aí E aí E aí Após encaixar, vá em camadas, selecione o ícone abaixo. Selecione as três letras que você acabou de fazer e junte todas clicando na opção de quebra cabeça abaixo. Agora você mesclou as três camadas. Agora você mesclou as três camadas e pode mexer elas de uma vez só ao invés de mexer cada uma. Feito tudo isso, você pode alterar as cores do escudo para as cores que você quiser. Para salvar, deixe o fundo transparente clicando no quadrado abaixo. Depois vá nos três pontinhos, exportar imagem, salve em PNG, qualidade alta e salve na galeria. Agora eu vou deixar uns minutos rolando com algumas combinações que eu acabei fazendo. Acompanhe o AI 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto